A CIDADE NO BRASIL 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 se a gente vai em serviço, se a gente vai antecipar quando a gente vai morrer. Quando a gente vai morrer, se a gente vai morrer, se a gente vai usar ou se ainda não, se a gente vai comprar na clínica, na clínica, na Timor-Larang, na poteca, se a gente vai comprar, se a gente vai antecipar a situação, a situação de stock-out na gente. Mas na realidade, em janeiro de 2000, a gente vai ter polêmica. Fiscalização, identificamos o hospital nacional de comunicação parte relevante a nossa situação. Bele, também, o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos se a gente vai questionar quando vai comunicação. Comunicação no meio entre o hospital e o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos. a gente vai ter polêmica. A gente vai ter polêmica. o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos. disponível é lá, ir ao hospital, mas a gente vai ter polêmica. a gente vai ter polêmica. a gente vai ter polêmica. o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos. o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos. a gente vai ter polêmica. 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 Obrigado, Bárbara, para o tempo. Eu tenho uma impressão no segmento Sete Minutos. Está na questão do tempo, então termina o segmento Sete Minutos da edição hoje. Por isso, eu quero agradecer a você, Bárbara, para o tempo, para compartilhar a informação que vai ser o resultado de fiscalização quando a polêmica acontece e a sociedade na letra. Obrigado, Bárbara. De nada. Ouvintes no telespectadores RTT e no segmento Sete Minutos da edição hoje que vai estudar central hoje acompanha a informação que vai ser o que vai ser o que vai ser o que vai ser.